Petrobras ganha R$ 30,7 bilhões em valor de mercado, em tenda alta das ações da empresa. Com o desempenho desta quinta, a estatal passou a valor R$ 376 bilhões na B3, de acordo com dados da Economatica. A Petrobras ganhou R$ 30,7 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira, 5. Depois da divulgação do balanço do segundo trimestre, as ações preferenciais da companhia subiram 7,27%, enquanto as ordinárias tiveram alta de 8,61%. Com o desempenho desta quinta, a estatal passou a valor R$ 376 bilhões na B3, de acordo com dados da Economatica. Na quarta-feira, 4, a petroleira divulgou um lucro acima do esperado no segundo trimestre. A companhia registrou lucro de R$ 42,855 bilhões no segundo trimestre. A expectativa dos analistas era de um ganho de R$ 30,7 bilhões. De acordo com a Economatica, o resultado foi o segundo maior da história da estatal nominalmente. No mesmo período do ano passado, a estatal teve prejuízo de R$ 2,713 bilhões. Como ponto positivo, entre abril e junho, a companhia viu seu endividamento reduzir e colheu um aumento nas receitas. A dívida bruta somou R$ 63,685 bilhões de abril a junho, uma queda de 30,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Em relação aos primeiros três meses, a redução foi de 10,3%. A estatal registrou receita líquida de R$ 110,71 bilhões, um avanço de 117,9% ante os três meses imediatamente anteriores. A receita foi impulsionada pela valorização dos preços do Brent e pelo aumento do volume de vendas de derivados no mercado interno e das exportações. No segundo trimestre, o preço médio do barril do Brent foi de US$ 68,83, uma alta de 13% em relação ao primeiro trimestre e de 135,7% ante o mesmo período do ano passado. A Petrobras também informou que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de duas antecipações da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2021, no valor total de R$ 31,6 bilhões. Em fato relevante, a companhia disse que a distribuição extraordinária considera as perspectivas de resultado e geração de caixa para o ano, sendo compatível com a sustentabilidade financeira da empresa, sem comprometer a trajetória de redução de seu endividamento e sua liquidez. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.